E aí galera, beleza? Sim mano, estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui lá assim de como ganhar Robux Lembrando pra você entrar aqui no meu grupo do Discord também né galera, pra dar uma ajudinha aí E o grupo que eu vou estar mostrando pra vocês é esse aqui, RBX Free Brasil Esse grupo é brasileiro, o dono do grupo é esse... Cadê ele? Cadê esse safado? Sei lá, mas ele é o dono do grupo e lembrando que ele é daqueles tipos de grupo galera Que é só você convidar o seu amigo e cada pessoa que você convidar vai ser um invite Aí ele vai fazer o pagamento, aí daqui uns dias ele já vai criar aqui ó, sorteio Só hoje ele já sorteou 50 Robux, aí o cara... O que? O dono é esse aqui, o Francisco O cara que já recebeu os Robux, o Robux já tá na conta dele Pra você participar, se você vir aqui, clicar aqui E lembrando, se você quiser convidar o seu amigo, você clica aqui Clique em convidar a pessoa, você clica aqui, fazer que esse link nunca expire Aí você clica aqui em copiar, aí você vai mandando nos grupos Tipo, aí aqui, tem vez que eu deixo aqui nas notícias pra galera entrar e tals E... Cada vez, cada mais... Cada... Cada vez mais pessoas você convidar, mais chance... Ou mais chance não, mais Robux você vai ganhar Aí é só você vir aqui no grupo dele, aí tipo, cê ganha um sorteio, cê vai mandar o seu nick pra esse Francisco aqui Cê vai mandar o seu nick pra ele no PV Aí tem aqui um chat, tipo, que ele vai conversar com vocês, tem um negócio pra trocar conta e tals Tem música, é tipo... É bom cê ficar ativo no grupo, no meu e no dele, porque no meu eu faço sorteio dele também E aqui ele vai falar, tipo, só quem tiver na cal vai tá participando, tem até aqui, ó, cal, aí sorteio cal Aí tem as cal aqui normal, tem a cal em inglês, cal staff Eu sou a de mim, que ele tá ligado, que eu vou ajudar ele nesse grupo Então galera, vai ser o primeiro link da descrição aí pra quem quiser... É, está conseguindo Robux, valeu, falou, é nóis Vamos bater 100 likes pra eu trazer mais sorteio no começo dos vídeos É nóis, tamo junto e tchau